Salve, salve família! Notícia urgente, urgentíssima! O Mercado Pago acaba de lançar uma super novidade. Depois que o Nubank anunciou que ia permitir que os clientes fizessem PIX usando o limite do cartão de crédito, o Mercado Pago correu e saiu na frente. E agora é permitido que você envie PIX usando o limite do seu cartão de crédito. Mas calma, não sai daí, vai lá no seu aplicativo ver não, que eu vou te mostrar tudo como é que funciona, quais são as taxas, como é que você faz para enviar esse PIX usando o limite do seu cartão de crédito. Fica aí comigo até o final desse vídeo, depois você vai lá com calma e vê essa novidade no seu aplicativo Mercado Pago, beleza? Não sai daí agora não. É isso mesmo família, agora você consegue enviar PIX usando o limite do seu cartão de crédito Mercado Pago ou qualquer outro cartão de crédito que você cadastre lá dentro do aplicativo Mercado Pago. Então caso você queira fazer um PIX aí, mas você não tem dinheiro, você tem um cartão de crédito, então você pode sim enviar o PIX usando o limite do seu cartão de crédito. E aí você só vai pagar o valor do PIX lá na parcela do seu cartão de crédito, lá na fatura do seu cartão de crédito. E você pode parcelar esse PIX em até 12 vezes, olha só. Então você vai enviar aí R$1.000 e vai pagar parcelado em 12 vezes. A pessoa que recebeu o PIX vai receber o valor integral e você vai pagar aí as suaves parcelas através do seu cartão de crédito. Mas cuidado com essa função para você não se enrolar. Lembre-se que você vai ter que pagar a parcela do cartão de crédito quando chegar lá a sua fatura, beleza? Não se esqueçam disso. O cartão de crédito, o limite do seu cartão de crédito não é uma extensão do seu salário. O limite do seu cartão de crédito é um empréstimo que o banco está te concedendo, mas você precisa pagar esse empréstimo caso você use, beleza? Não sai por aí gastando, enviando PIX desenfreadamente, porque na hora que a fatura do seu cartão chegar, você não vai conseguir pagar, você vai se enrolar, você vai sujar o seu nome. E eu não quero isso para você, porque sujar o nome não é coisa de Deus, não. Pelo amor de Deus, tome cuidado para usar com moderação, só se você realmente estiver precisando e se você realmente tiver como realizar o pagamento, beleza? Agora vamos lá no meu aplicativo Mercado Pago, que eu vou mostrar toda essa novidade aqui para você. Bora lá! Família, eu já estou aqui no meu aplicativo Mercado Pago. Se o seu aplicativo não estiver atualizado, vá lá e atualize o seu aplicativo para poder aparecer essa função. Olha só, para você enviar um PIX parcelado usando o seu cartão de crédito, você vai vir aqui normalmente na área de PIX. E aqui você vai se deparar com essa nova área de PIX aqui do Mercado Pago. E você pode clicar normalmente aqui em Transferir. Beleza! Aqui você vai escolher a chave PIX que você quer enviar o PIX. Olha só, eu vou clicar aqui em Nova Chave. E vou colocar aqui o CPF da minha esposa. Beleza! E agora eu vou escolher aqui CPF. E vou clicar em Buscar Conta. Ele aqui já encontrou a conta da minha esposa. Eu vou clicar aqui em PIX. Ele vai vir aqui para o valor. Eu vou digitar agora o valor de R$100. Olha só, ele vai me dar aqui. Ele vai me dizer que o saldo é insuficiente porque eu só tenho R$22,44 aqui na minha conta Mercado Pago. Porém, eu vou ignorar essa informação e eu vou clicar aqui em Continuar. E aqui ele já me dá as opções de enviar via PIX. Olha só, no débito eu não pago taxa nenhuma. Mas eu posso simplesmente rolar para o lado aqui que vai aparecer os meus cartões de crédito cadastrados aqui no Mercado Pago. Como vocês podem ver, eu tenho o cartão de crédito do CCS Bank. Eu tenho aqui esse Visa, tenho esse Elo, tenho o do original, tenho mais um Mastercard, tenho outro Mastercard aqui. Ou eu posso cadastrar um novo cartão de crédito clicando aqui em Cadastrar Novo Cartão de Crédito. Nesse vídeo eu vou fazer um teste enviando um PIX com o meu cartão de crédito do banco original. Vamos ver se realmente vai ser concluída essa transação. Olha só, se eu enviar esse PIX para uma vez, eu vou pagar R$103,99. Ou seja, a taxa é de 3,99% sobre o valor que você vai enviar. Se você enviar um PIX de R$1.000 para uma vez, você vai pagar R$39,90. Beleza? Então você pode parcelar aqui, galera, olha só, para até 12 vezes. Um PIX parcelado, um PIX de R$100 parcelado em 12 vezes, eu vou pagar 12 parcelas de R$10,54. Ou seja, uma taxa de R$26,46. Caso fosse um PIX de R$1.000 e eu parcelasse para 12 vezes, eu pagaria 12 parcelas de R$105,40. Ou seja, eu pagaria um total de juros de R$264,64. Caso eu enviasse um PIX de R$1.000 e parcelasse para 12 vezes. Porém, nesse teste aqui, eu vou enviar o PIX de R$100 para apenas uma vez. Eu vou pagar apenas a taxa de conveniência, que é a taxa de serviço, na verdade, que é 3,99%. Então já está aqui para uma vez. Eu vou selecionar aqui. Vamos ver se ele vai realizar o pagamento. Então ele me dá aqui as informações. Olha só, eu vou estar enviando um PIX para a Jéssica de R$100. Eu vou pagar um total de R$103,99. Vou clicar aqui agora em transferir. Olha só, ele já verificou aqui minha identidade. Vamos... Olha, já chegou a notificação aqui do cartão Marseca. Então já foi aprovada a minha transação. Então eu acabei de fazer um PIX de R$100 com o meu limite do meu cartão de crédito. Tudo certinho. Dinheiro enviado com sucesso. E aí, gostaram dessa super novidade? E é por isso que eu te convido a se inscrever no canal. Não perde tempo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, porque aqui só tem novidade top. Agora comente aí. Ficou animado com essa nova função aqui do Mercado Pago? Antes você só podia enviar dinheiro de Mercado Pago para Mercado Pago. Agora você pode enviar para qualquer conta PIX. Olha só. Agora um conselho. Não envie para a conta da sua própria titularidade. Ou seja, não envie um PIX para o seu cartão para a conta do seu próprio banco. O que pode dar... Não envie. Envie sempre para uma conta de terceiro. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda gostou, deixa seu like. Não é inscrito no canal ainda. Se inscreve no canal. Deixa o seu comentário aí. Tamo junto. Forte abraço. Compartilha esse vídeo aí em todos os grupos que você participa. Para ajudar aqui no crescimento do canal. Beleza? Forte abraço. Fique com Deus. E... Um beijo no coração. Tchau. Tchau. Tchau.